Bora doar sangue? Sim senhor O que é esse pessoal aqui? Esse pessoal aqui é... É o pessoal da campanha do PT Só aqui só você que usa a quadrilha da Amanda Vitorasco É só aqui ó, a Amanda aí Espero que sim Agora só tem que ter a vida O pai tá no shape Um pouquinho só Socorro Assim agora? E senhor? Ah, de caju por favor Aí ó, ainda vem meu lanche grátis Queijo quente Infelizmente O Kim não pôde doar sangue Por quê? Porque eu tomo remédio pra dormir Precisa ficar uma semana sem tomar Uma semana sem dormir Aí ele doa Tá filmando? Tá Achei que era uma foto Corta essa parte porque eu não quero ninguém queimar filme no meu vídeo E ele não pode doar porque ele toma bomba Tomei antibiótico, não posso doar Ah, desculpem antibiótico Trembolou a noite Dura Teston Conhece esse? Não tomem bombas crianças Faz mal Nunca tomei nada, zero Pode fazer um antidope Seis horas e meia depois Pessoal, tô aqui com a Amanda No Hemocenso de Campinas A gente acabou de passar aqui pra uma campanha de doação de sangue Muita gente compareceu Aliás, agradecer todos que compareceram Todos que estiveram com a gente hoje Importantíssimo Nesse mês em que os bancos de sangue estão tão baixos assim, né? Muito em razão da pandemia O pessoal ter parado de doar E a gente promovendo essa campanha Aproveitando aí o junho vermelho Pra fazer essa doação Junto com a Amanda, com o Arthur também E eu infelizmente não consegui doar Vou voltar aqui depois de ficar sete dias Como o Arthur brincou ali sem dormir Pra fazer a doação Mas já consegui fazer a doação de medula, né? Então... Doação de medula não Cadastro da medula Cadastro da medula Que a Amanda vai falar melhor aqui pra vocês É, uma outra coisa super importante É que você pode cadastrar pra doar medula É só um a cada cem mil que dá essa compatibilidade Então você pode vir doar o sangue Doar plaqueta também Uma outra coisa super legal Eles fazem o teste O plaqueta é um pouco mais específico que o sangue E também colocar no cadastro do banco de medula E aí você fica no cadastro, enfim E quando der esse med, eles te chamam E você salva uma vida Então existem várias formas de doar De ajudar o próximo Isso não exige dinheiro É apenas um tempinho ali Tá com a saúde ok Então visite o banco de centro da sua cidade Hoje nós estamos aqui em Campinas Mas a maioria das cidades tem Então vá ao banco de sangue da sua cidade Doei Sangue é extremamente importante No ano passado nós fizemos também uma campanha nessa época A gente até deu o nome de Doei Sangue por São Paulo Sim Trazendo a ideia de 32 Que era Doei Ouro por São Paulo Era Doei Sangue por São Paulo Então Doei Sangue por São Paulo também Vá ao Hemocentro e faça sua ajuda Obrigado, tudo cancelado já Mas por que? Eu senti um tom de ironia Não, a primeira largada é a 6,50 Posso largar junto? Você vai correr? Você pode? Não, só largar só Pode 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 Não, mas você podia correr 5km Muito provavelmente com uma grande cara de bunda Não, não 5km Não, tá louco Eu contra você Não, tá louco Você tá correndo? Como assim, louco? Eu contra você Você corre 5km? Contra você eu cheguei primeiro Uuuuuh Topa o desafio? Não, desculpa Meu, meu, meu Mas se doarem 100 mil reais Eu vou pagar 5 mil 21, cara É, pra ter um ataque cardíaco no mínimo 100 mil reais Quem quiser ver eu tenho um ataque cardíaco Manda no meu apoia Esse é o nosso dono de Valinhos Esse aqui é o cara que mais mandou emendas pra Valinhos nesses dois anos de legislatura De 2020 a 2021 Esse é o cara que tá revolucionando Valinhos E esse é o homem que fez a entrega Esse é o homem que deu o resultado lá e que achou o lugar na ponta pra gente entregar Gabriel Bueno Boa tarde a todos Primeiro, antes de qualquer coisa, muito obrigado por vocês estarem aqui Como se faz com a gente com a gente com o coração? E aí, vocês não falam assim, mas que coisa que é, graças, né? Você que é de amor em espírito, em sentimentos Não deveria ficar fazendo esse discurso de fazer com a gente com o coração Mas é exatamente o coração que eu quero fazer Se Deus quiser e se vocês também apoiarem A intenção do Tribunal Superior Eleitoral E se apoiarem, eu vou conseguir fazer Porque o meu coração, depois desses quatro anos de mandato, tá cheio de ódio Você não tem ódio suficiente E é com esse ódio que eu quero que você indiquem a Câmara dos Deputados Para a proposta da legislatura Porque? Ódio porque antes de ter o mandato, eu não tinha insônia Antes de ter o mandato, eu não tinha ansiedade Antes de ter o mandato, aliás, eu me encontrei Fazia uns três anos que eu não encontrava com meus amigos de faculdade Eu já tinha feito aqui em São Paulo Antes de transferir permaculado pra Brasília E esses meus amigos me disseram, Ana Que eu tava muito menos brincarino e muito mais sobrinho E eu tô muito menos brincarino e muito mais sobrinho mesmo E a realidade que me fez apoiar e que me fez ver Que a realidade, ela é sobrinha e viver é sofrer Só que a gente precisa decidir se a gente vai escolher um sofrimento que vale a pena Como aquela criança que tá aprendendo a andar de bicicleta, a cala o joelho E fala, papai, quero voltar, tá tudo chorando, toda lascada Mas ela quer continuar aprendendo a andar de bicicleta Porque ela sabe que aquilo ali vale a pena Que ela vai se divertir, que vai levar alguma coisa possível Uma experiência da sua vida E tem uns outros sentidos que não valem a pena Tem um sofrimento que não vale a pena É aquele sofrimento que você fica lá, liga ao banho mais quente E fica lá em posição fetal, debaixo do chuveiro, em cima do ralo, chorando E só você se remoendo dentro daquele sofrimento, daquela tristeza Não que isso jamais tenha sido vivido Apesar de riqueza de detalhes Eu aprendi que na hora do outro mesmo, na hora do sair da bacapá Quem tá lá mesmo apanhando, quem tá lá mesmo peitando, quem tá lá mesmo aguentando E não tenho a menor dúvida O próximo governo vai ser perigosíssimo no nosso país Perigosíssimo do ponto de vista de liberdades individuais, de liberdades econômicas Perigosíssimo da nossa vida E o que eu aprendi é que na hora de receber ameaça de morte Na hora de apanhar, na hora de receber ligação A mãe vai ligando com a minha mãe falando Não vai entregar para o filho de uma carta Quem tem, tem quem se mora mesmo É a gente Quem tá na linha de frente Quem permanece na linha de frente Depois que tem o promotor-molsonarista Fazendo busca e apreensão Colocando o Jornal Nacional Que está lá por R$ 400 milhões Quem sobrevive a esse assassinato de reputação É a gente Não é mais ninguém Todo mundo, todo o resto Faz política de shortinho, vindo no mangue assim Ai meu Deus do céu, eu sou liberal Mas eu não tenho coragem para ter um funcionário Eu não tenho coragem para falar que é ladrão Que é corrupto Que é vagabundo Que é quadrilheiro Que ele dançando polícia Não tenho coragem para falar que é vagabundo Que vai comprar bordo Que é autoritário Que tem que tocar sabiço de jornalista Que bateu na gente na frente do Congresso Nacional Que fez gente sangrar Que o dirigente da MSD me atropelou E depois de atropelado Eu passei na vida até hoje Me dando muito orgulho E mantenho essa história E é com esse ódio no coração Que eu vou fazer para o próximo mandato Porque é o seguinte O próximo mandato vai exigir gente de fibra Vai exigir gente que a própria vida bateu Para aguentar e estar lá na linha de frente Enfrentando Seja funcionalismo Seja fetismo A chapa assim Destruindo as nossas instituições Indo atrás da nossa família Indo atrás da nossa reputação E sabendo que a gente tem o propósito maior De deixar um legado E quando a gente está no nosso leito de morte Vai receber a nossa extrema missão A gente vai olhar Vai pensar no passado Vai falar Pô valeu a pena Eu deixei aqui sei lá Um filho Eu deixei aqui um neto E esse filho e um neto Vai saber que eu vivia a minha vida Sem ser um bosta Porque meu pai estava vivendo No momento de sofrimento E eu estava lá na pesteira da linha de frente Para lutar Então é isso meus amigos A política que eu farei No próximo mandato Será uma política Com todo o ódio A amargura do meu coração Com toda a insônia Que eu vou sentir Todos os dias Com todos os semestres Que eu estou tomando Com dizer lá A vida do meu chefe de gabinete A gente está ali atrás De nada Porque eu acudei a vida dele Estava no Canadá Fazendo mestrado Ele veio aqui Dormindo Na pós de um sapão Para fazer campanha Para mim em 2018 De graça Enquanto os nossos adversários Estavam usando um milhão Um milhão e meio de reais E agora E agora É uma vida desgraçada Vindo lá em Brasília E vai continuar tendo E a gente é movido Com uma coisa maior Do que a nossa própria carne Para os nossos sentimentos Passaginhos A gente é movido O legado que a gente vai deixar E é por isso que a gente está aqui hoje Olá Aplausos